Bom dia, alunos! Hoje nós vamos realmente começar o estudo da estequiometria na prática, tá? Então, prestem atenção nessas orientações, ok? Então, fazer bem uma leitura das questões, ou seja, essa leitura tem que ser com bastante atenção, ok? Depois, verificar essas relações estequiométricas que já foram faladas anteriormente nas aulas, tá? Então, a relação entre mol e massa, em grama, tá? É mol e volume, mol e número de moléculas e essas relações podem ir mudando entre si também, tá? Eu posso relacionar a massa com o volume, a massa com o número de moléculas, tá? Mas isso a gente vai ver melhor na aplicação do exercício, ok? Então, mas só para relembrar o que já foi falado anteriormente, tá? Um mol, isso aqui tem x gramas por mol. Por que x gramas por mol, professora? Não tem um valor específico? Não, isso aqui vai depender da substância que você está trabalhando. Então, para cada substância, esse valor, vamos supor, se essa substância fosse a água. A água tem o quê? 18 gramas por mol. Aí, se eu mudar a substância, muda esse valor. Então, por isso que eu boto x. x é porque depende da substância. Os valores que são específicos sempre estão aqui descritos. O que não é, que vai depender da gente achar, né? A gente já aprendeu, que era o que é a massa molar das substâncias. Então, aí a gente vai ter que determinar, tá? Mas eu sei que um mol tem o quê? 22,4 litros. E sei que um mol também tem o quê? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Mas lembrando que eu estou aqui representando moléculas, como a gente chamava de entidade. Ai, você já não me lembra nem mais o que é essa entidade. A entidade, ela muda. Só o nome, tá? Eu posso chamar de molécula de índole, tá? Mas sempre vai ter o quê? 6 vezes 10 a 23, tá? Vai ser sempre isso. O mol tem 6 vezes 10 a 23 entidades. Quem são as entidades? Os moléculas, os índoles. Tudo que já foi falado anteriormente, tá? Então, eu só preciso fazer o quê? Uma boa leitura do enunciado para saber por que ele está trabalhando, tá ok? Gente, então, tem algumas regras práticas que podem ajudar ou facilitar a vida de vocês para efetuar esses cálculos estequiométricos. Professor, eu preciso seguir essas regras? Não, tá? Então, as regras estão aqui como uma orientação, tá? Mas cada um vai, dentro do que conseguiu entender sobre cálculos estequiométricos, buscar a sua própria metodologia de resolver. Só que essa maneira, digamos que ela vai te orientar, ela te dá um caminho, tá? Porque pode ser o caminho mais tranquilo para você fazer essa resolução, tá? O importante é que o que já foi falado fique bem entendido que vocês precisam fazer realmente uma boa leitura do enunciado, que é essa leitura do enunciado que vai fazer com que vocês realmente façam uma boa resolução desses exercícios que envolvem estequiometria, tá? Isso daqui é só para ajudar vocês nessa resolução. Mas depois que vocês fizerem uma boa leitura, Então, a maneira como vocês vão traçar, como vocês vão desenvolver, tá? Esses cálculos estequiométricos é literalmente por vocês. Eu acho que essa maneira aqui é a mais tranquila para a gente que está iniciando, né? Nesses estudos da estequiometria na prática, ok? A primeira coisa que eu vou fazer é montar a reação. A segunda é balancear a reação. Por isso que a gente aprendeu sobre balanceamento. Deixando claro, gente, que esses dois primeiros passos que eu estou colocando aqui não necessariamente vão ser toda vez realizados, tá? Prestem bastante atenção. A maioria das vezes eu não vou precisar montar a reação porque a reação já vem dada e a reação já está balanceada. Por isso que eu falo que tem que fazer uma boa leitura. Porque é a leitura do seu enunciado que vai te dizer se a reação está ou não balanceada. De repente, no meu enunciado, ele vai dizer balancei a reação. Então, eu já sei que eu vou ter que fazer esse passo, tá? E, geralmente, as questões que vão envolver balanceamento, tá? Questão de química, elas vão estar falando lá. Passa, efetue o balanceamento, faça o balanceamento. Então, não sendo assim, geralmente é porque parte do princípio que a reação já foi dada e que ela já está balanceada, tá ok? Então, o próximo passo é olhar a proporção dada, tá? Depois, a proporção do problema e, por último, aplicar a regra de três. Agora, eu vou botar um exemplo aqui para a gente ver tudo isso na prática, ok? Então, agora nós vamos a um exercício para poder colocar em prática tudo o que já foi falado anteriormente. Ou seja, a gente fazer uma boa leitura do enunciado desse cálculo estequilométrico e depois ir seguindo aquelas regrinhas. Ou seja, de tirar o dado, montar a reação quando necessária, balancear quando for necessário, depois seguir para a parte de distrair os dados do problema, os dados, depois do problema e seguir para a orientação que nós deixamos de fazer o quê? A estequiometria, tá? Aí, assim, chegamos à conclusão do nosso problema estequiométrico, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, fazer a leitura. Então, aqui, no nosso exercício, ele fala aqui, o processo de Habsibon é um método importante utilizado para a obtenção da mora, tá? Então, a mora nada mais é do que o quê? O NH3, como representado na equação. Então, aqui está a equação, tá? O N2 gás reagindo com 3 mols de hidrogenizais produzindo 2 mols de NH3. Professor, mas não está escrito o mol. A gente já falou, tá? Independente de estar escrito ou não, é assim que a gente vai fazer a leitura química das reações, tá? Eu reajo um mol de alguma substância com um ou dois mols de outra produzindo mols de outra, tá? A leitura sempre é essa. para a produção, tá? Então, até aqui ele deu pra gente que tipo de informação? Basicamente, sua reação, tá? Então, a gente ainda tem o que ele, a gente já tem o que ele quer de fato? Ainda não. Então, vamos continuar a leitura do enunciado. Para a produção de 10 mols de amônia, que quantidade de mol de nitrogênio, ou seja, de N2 gás será utilizada. Então, está aqui a pergunta, tá? O que é mais importante em todo esse enunciado. Qual a quantidade de mols, tá? De N2, então, é isso que a gente está procurando. Quantidade em mols de N2, ok? Então, toda a nossa relação vai ser feita com relação a mols do que a gente quer obter de N2. mas a partir do que? Da produção de 10 mols de amônia. Então, eu já sei quem está participando de fato dessa minha reação. Então, ele está me deixando bem claro que ele está trabalhando com o N2 e a amônia. Então, para que ele deu hidrogênio? Para mostrar para vocês como a reação ocorre. Mas, de fato, o que ele vai trabalhar, tá? Em relação a mols de N2, ou seja, o gás de nitrogênio com mols de amônia, o NH3 gás também. isso daqui é o que eu chamei para vocês primeiro, a gente teria que montar a reação. A reação já foi dada. A reação já está balanceada. Mas, como que eu tenho certeza que a reação está balanceada? Só eu conferir. Tem aqui, 1, eu pego sempre coeficiente vezes índice, do que eu tenho no reagente com o que eu tenho no produto, né? Isso que foi ensinado nas aulas anteriores. 1, que é o coeficiente, vezes 2, que é o índice. Então, eu tenho 2 mols desse nitrogênio. Agora, eu vou olhar lá no meu produto. Então, aqui, tem 2, que é o coeficiente, vezes 1, também, que é o índice do nitrogênio. Então, também tenho 2. Então, o nitrogênio, eu tenho 2 no reagente, eu tenho 2 no produto. Agora, eu preciso conferir o hidrogênio para ver se está batendo. A quantidade que eu tenho no reagente vai ser igual à quantidade que eu tenho no produto. Lembrando, que o reagente é o que a gente tem antes que dá certo. Produto, depois dá certo. Então, aqui, eu tenho o quê? O coeficiente que dou hidrogênio é o quê? 3. O índice é 2. Então, 3 vezes 2 deu 6. Então, lá no meu produto, eu preciso ter o quê? Também 6 hidrogênios. Para vocês, se eu não tiver, então, porque a equação não está balanceada, você teria que balancear, tá? Então, aqui, vamos conferir. 2, que é o coeficiente, vezes o índice do hidrogênio, que aqui é o quê? 3. 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho 6 hidrogênios no reagente e tenho 6 hidrogênios no produto. Então, a equação está balanceada. Então, aquelas duas primeiras etapas que a gente falou, a gente não vai precisar fazer, porque já estão prontos o nosso exercício. a gente vai agora tirar os dados da equação dada, tá? O que foi o dado da equação? Eu tenho 1 mol, tá? De N2, aqui, 1 mol de N2. Isso é o que eu escrevi aqui. Esse 1 mol de N2 vai estar para o quê? Para 2 mols de NH3. Mas por que você tirou essa relação, por exemplo? Porque é essa relação que eu vou estar trabalhando, né? De acordo com a minha pergunta. Minha pergunta foi muito clara. Ele está trabalhando com relação de mols, de amor, com relação a mols de nitrogênio. Então, por isso que eu extraí o quê aqui, do enunciado, tá? Eu tirei aqui, ó. 1 mol de N2 gás, tá? Eu não preciso botar aqui o gás, mas aqui. Ele vai estar, o quê? Para 2 mols de amônio. Dados da equação. Agora, vamos para aquela parte do dado do problema, tá? Então, ele diz, para produzir 10 mols de amônio, então, onde está o amônio? Eu vou botar aqui, ó. para produzir 10 mols de amônio, né? Qual a quantidade, então, aqui que está a pergunta, qual a quantidade de nitrogênio que eu vou ter? Então, por isso que eu botei X, porque é o que eu quero descobrir. Então, toda vez que é o que eu quero descobrir, eu vou botar X. Então, ó, eu vou sempre botar assim também, tá, gente? a mol de amônio, vai ter que estar mol de amônio. Mol de nitrogênio, é o que eu quero descobrir, tem que estar embaixo, no ponto de inverter, tá? Tem que botar direitinho também, mols de amônio, que foi da equação, com mols de amônio, que foi dado para o quê? Para o cálculo, ou seja, do problema, tá? Então, ele está deixando bem claro. para produzir 10 mols, tá? Quanto, aí já é a pergunta, de N2, quantos mols de N2, isso que eu botei aqui embaixo, dos mols, de N2. Quantos mols de N2 eu vou ter? Eu sei que para 1 mol, eu tenho 2, né? Para 1 mol de nitrogênio e gás, eu vou ter 2 mols, que a molha sendo produzido. Mas agora ele quer descobrir, quando eu tiver 10 mols de amônio, quanto que eu precisei inicialmente de quê? De N2, tá? É isso que ele está querendo descobrir. Então, a gente vai pegar aqui, agora ele já começa, que eu falei o quê? Da regra de 3, tá? Então, a regra de 3, nada mais é do que fazer a multiplicação cruzada dessas informações. Então, eu vou pegar aqui, x vezes 2 mols de NH3, vai ser igual a 1 mol de N2 vezes 10 mols de NH3, tá? É sempre assim, ó, x vezes o valor, tá? A multiplicação é cruzada. É x vezes esse valor. E aí vai ficar o outro valor, tá? Aqui, ó, do mol de N2 vezes o mol de... 10 mols de NH3, ok? Aí, tá vendo aqui? Eu tenho uma igualdade, né? Na reação. Só que eu tenho uma encógnita. O que a gente aprendeu lá na matemática? Quando a gente tem encógnita, a gente tem que passar tudo o que está próximo dessa encógnita para o outro lado da nossa equação. Como é que ele está multiplicando esses dois mols, eu vou ter que passar ele o quê? Dividindo. Porque eu quero isolar a encógnita. Então, por isso que eu fiz aqui, ó. Aí, antes disso, só para eu deixar bem claro, tá vendo o que eu cortei? Mols de NH3 com mols de NH3, porque eu quero descobrir mols de N2. Então, tudo que for igual do lado e do outro da equação, eu também posso cortar. Por isso que eu cortei mols de NH3 com mols de NH3. Isso aqui já não aparece mais, tá? Então, eu peguei aqui, ó. x vai ser igual a... Toda essa igualdade aqui, ó. Que vai ser o quê? 1 mol de NH2 vezes 10 dividido por 2. Porque os dois eu estava multiplicando. Ele passou dividindo. Então, eu vou fazer agora a multiplicação. Agora eu gosto da sua regra de matemática, tá? Acabou a química. A química aqui, a única coisa importante que você vai ter de química aqui vai ser aqui, ó. A descrição do que você está procurando. Então, aqui eu tenho o quê? 1 mol de N2 vezes 10. Fiz a multiplicação. Deu 10 mols de N2. Aí, eu vou pegar os 10 mols de N2 e vou dividir por 2. Então, vai dar 5 mols de N2. E não era isso que ele queria descobrir? Ele quer saber justamente qual é a quantidade de mols de N2 que eu vou ter quando eu tiver 10 mols de NH3. Então, vai ser 5. Então, a relação é... E também ficaria fácil da gente perceber isso, tá vendo? Que aqui é 1 para 2. Então, gente, se aqui é 1 para 2, aqui a relação teria que ser a mesma, tá? Então, se aqui deu 10, é porque aqui teria que ser o quê? A metade de 2 é 1. A metade de 10 seria o quê? 5. Também poderia chegar a essa conclusão pensando por lógico, tá? Só que aí você vai descrever como você chegou nisso. Então, sendo assim, damos por encerrada e até a próxima aula. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.